Música 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 Tá gravando aqui, com a primeira vez. Não, mas filmou, mas filmou o jogo que vocês veem. Não, filmou o jogo que vocês veem. Menosinho, mas filmou. Isto é uma perda! Não, não, mas filmou do jogo, né? Outra vez pode sergreen. Tá medido. É divisória e um padre aqui no Brasil. Depois, no baixo de você, não bora aquela campeona só dentro. Amém. Amém. Amém.